Rapaz, eu tô aqui no Novo Ponto lá, o carro bateu e pegou fogo agora Agora a menina que trabalha num restaurante aqui no Novo Ponto pegou a carona Bateu e incendiou um carro da Atlas e o outro tá pra ali Ô meu Deus, ô Jesus, foi pra isso cara Jesus Cristo, foi pra isso véi Foi pra ali cara, ninguém encosta nem pega pra aí o outro Olha o truque, ó rapaz Ô rapaz, você é doido rapaz Morreu todo mundo ali cara Morreu, morreu Morreu, morreu Morreu, morreu A menina acabou de dar A menina acabou de dar A menina acabou de dar uma carona A menina acabou de dar uma carona aqui, trabalha no restaurante véi A galega, como é o nome dela? Ô Jesus, foi Oi 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 O que é 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 o que é? O que é 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 o que é? Porque aí não tem o que queimar não, mais aí não Mas... Ó, gargou pra lá Vai aí, é pra lá, vinho Fica perto não, meu velho Sai daí, rapaz, sai daí que é produto inflamável, pô É, gargão Estouro aí, abrindo Ó Eu acertou e estouro aí, ó Ó Cara, vai passar aqui, toca pra lá que doido Ó pra lá, que doido, rapaz, ó pra aí Rapaz, ó pra isso, cara Tá querendo arriscar Ó pra isso, abrindo Cê é doido, rapaz, o cara Tem outro carro lá dentro, outra gabine lá dentro Ó, o vermelho lá Tem outra gabine lá dentro Não, é até esse caminhão aí, pô É O guarda tá ali, rapaz Aqui tem um telefone que pega aqui O guarda tá ali, ó Na curva ali, eu passei ali agora, pô Ó, quem tem um telefone que pega aqui O meu não pega aqui não, pô Aqui não pega não, pô, ele só sabe Aqui não pega o telefone não Ó, quem tem um telefone que pega aí Me liga pra cá O telefone que não pega aqui não Rapaz, tem três carros envolvidos ali, ó Uma carreta Acabou de pegar a menina aqui Que trabalha num restaurante pra dar carona Ela mora no 100 Um carro da Atlas, eu tô vendo ali Ai, Jesus Cristo E tem mais outro lá na frente Morreu tudo carbonizado ali, ó Bateu de cheio, eu li os três, véi Não tem nem como chegar perto A quentura tá demais aqui, o calor Já foi batendo e pegando fogo Bateu e acendiou aí, mano Acho que o carro tá carregado de inflamável ali Eu não sei o que é aquilo ali É, joga pra lá, véi Ah, bicho É, joga pra lá, véi É, joga pra cá Ah, eu tô com a車 Obrigado.